educação, ciência e tecnologia da terceira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar a audiência de convidados. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 836 de 2019 em turno único de autoria do deputado Coronel Sandro, Relatoria da Deputada Beatriz Serqueira, declara José de Assieta, patrono da educação do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Vou suspender os trabalhos por alguns minutos para pegar a cópia do parecer. De autoria do deputado Coronel Sandro, a proposição empígrafe visa declarar José de Anchieta, patrono da educação do Estado de Minas Gerais. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia para receber parecer, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno, em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original apresentada. Por decisão da presidência, publicada no Diário do Legislativo de 5 de setembro de 2019, o projeto teve seu regime de tramitação alterado para turno único. Vem agora a proposição a esta comissão, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito. Projeto em análise, tem por objetivo declarar o padre José de Anchieta, santo católico patrono da educação no Estado. Na análise de admissibilidade, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvices jurídicos para a tramitação da matéria, mas teceu diversas considerações da conveniência e oportunidade que são de interesse do debate do mérito, da proposição e que abordaremos a seguir. Primeiramente, a comissão anterior sublinhou que se trata de homenagem cívica, acolhida pelo artigo 190 do Regimento Interno da Casa. Isso justifica a alteração da tramitação do projeto, originalmente estabelecida em dois turnos, para a forma da análise em turno único, conforme decisão da presidência. Se não há impedimento formal à atribuição do título em comento, a conveniência da medida deve ser detidamente considerada por esta comissão de mérito. Como a própria Comissão de Constituição e Justiça antecipou, título similar ao que se pretende estabelecer, já está conferido à poeta e inconfidente Bárbara Eleodora, que, por força da Lei nº 5.265, de 29 de setembro de 1969, é a patrona do professorado mineiro. Bárbara Eleodora, Guilhermina da Silveira, nasceu em São João del Rei, em 1759, e faleceu em São Gonçalo do Sapucaí, em 1819. De acordo com Márcio Jardim, na obra Inconfidência Mineira, uma síntese factual publicada em 1989 pela Biblioteca do Exército, a poeta é considerada a heroína da Inconfidência Mineira. Segundo depoimentos no processo da Inconfidência Mineira e as cartas que escreveu, Amigos, era uma mulher de temperamento forte, lutou o quanto pôde para salvar seus bens e o de seus filhos do sequestro patrimonial determinado contra os participantes do movimento mineiro de 1789. Bárbara Eleodora também mostrou firmeza ao apoiar seu marido na decisão de não trair os companheiros de sedição. Parece-nos, portanto, que a homenagem cívica a uma personalidade histórica exemplar para a educação mineira já se encontra devidamente instituída em nosso Estado. Ressalte-se que, segundo sendo majoritariamente o corpo docente das escolas públicas e privadas, constituído por mulheres, os legisladores mineiros tiveram grande perspicácia em escolher um intelectual Inconfidente como referência. Ela foi uma poetisa, mineradora, agricultora e ativista política. Seu marido, Alvarenga Peixoto, participou do movimento Inconfidente, foi preso, sentenciado e declarado infame pela coroa portuguesa. Foi degredado para Angola, onde faleceu. Apesar das tentativas de Eleodora de proteger sua família, coroa portuguesa a declarou com demência e confiscou os bens de seus familiares. Bárbara Eleodora tem extensa representação na cultura brasileira. Sua história foi retratada nos filmes Inconfidência Mineira e Tiradentes, no curta-metragem Bárbara Eleodora, em novelas da extinta TV Excélsio, e no romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Entendemos, portanto, que a matéria, a despeito da louvável homenagem buscada pelo seu autor, carece de requisitos de conveniência e oportunidade que ensejariam sua aprovação, considerando que a educação mineira já tem uma patrona e não há fundamento que justifique a alteração da patrona Bárbara Eleodora para o padre Anchieta. Entendemos que tal alteração seria desrespeitosa com a memória de Bárbara Eleodora, sua biografia e o reconhecimento de sua contribuição para o Estado de Minas Gerais. Portanto, entendemos que a substituição do patrono da educação desconstruiria a memória de Bárbara Eleodora, uma ofensa a uma personagem histórica que se destacou em um movimento majoritariamente masculino. Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 836, de 2019. Este é o parecer que está em discussão. Para discutir. Primeiro vou passar para o deputado Coronel Sandro discutir e, na sequência, para o senhor, deputado Bertão. Antes. Pode ser? Antes. Para discutir, deputado Coronel Sandro. Antes, até uma questão de ordem. A senhora, no parecer, especificou que Bárbara Eleodora é patrona da educação. Eu gostaria que, nessa comissão, fosse estabelecido com muita clareza. Porque a informação que eu tenho, Bárbara Eleodora é patrona do professorado mineiro. Então, primeiro esclarecimento, eu gostaria de saber se o parecer da senhora é verdadeiro ou não. Deputado Coronel Sandro, em 1969, que foi a data... É fácil, é só localizar a lei, a consultoria tem a lei, por favor. Vossa Excelência me fez uma pergunta, o senhor quer que eu responda ou não? Não, mas se responde é com a lei, me mostrando se é patrona da educação ou do professorado. Vossa Excelência está com a palavra para discutir o parecer. Agora, é uma questão de ordem. Sem isso aqui, eu não tenho como discutir. A senhora deu uma informação que eu preciso esclarecer. Porque senão as pessoas que estão nos ouvindo vão até entender. Realmente, se já tem um patrono da educação, não tem sentido colocar outro. Isso é fundamental. Deputado, Vossa Excelência está entrando no mérito do conteúdo do meu parecer, que como deputada responsável pelo mesmo, eu tenho a autonomia de fazê-lo. Eu ia começar a explicar, Vossa Excelência, que em 1969, que é a data da legislação que declarou Bárbara Eleodora como patrona, patrona, o termo utilizado à época era professorado. Porque não havia uma compreensão maior de todos os profissionais da educação. Na minha avaliação, como deputada e relatora do parecer, eu compreendo que Bárbara Eleodora é a nossa patrona. Vossa Excelência, que tem todo o direito de discordar, e o parecer será votado. Ah, então entendi. É a opinião da senhora, não é? A opinião, é claro, todo mundo pode dar. Agora, fato. Fato. Lei 5.265, de 29 de setembro de 1969. Reconhece Bárbara Eleodora como patrona do professorado mineiro. Então, que fique claro que Bárbara Eleodora não é patrona da educação de Minas Gerais. A lei aqui é muito clara. Porque, no meu singelo entendimento, quando nós falamos educação, nós estamos nos referindo a professores, a alunos, a comunidade escolar, a pais de alunos isoladamente, ao público, no entorno dos educandários. Enfim, nós estamos falando de um ambiente, de uma situação macro, que o simples fato de ser professor não é condição para que seja qualificado como representante da educação como um todo. Então, dando sequência, senhora presidente, Desfeita essa dúvida, e a opinião da presidente nós respeitamos como opinião, mas o fato está bem claro. Minas Gerais não tem um patrono da educação. E por que nós optamos por José de Anchieta? José de Anchieta tem relevantes serviços prestados ao Brasil. Era um homem das letras, estudou as línguas indígenas, e hoje a causa indígena é tão explorada pela esquerda, mas, no passado, foi sim aquele jesuíta, que veio aqui para essas terras inóspitas, e aqui deixou toda a sua vida dedicada a educar, a pregar o evangelho, e, acima de tudo, trazer luz e novos conhecimentos àqueles que habitavam a nossa terra. Pois bem, hoje o Brasil tem um patrono da educação que me causa vergonha. Chama-se Paulo Freire. Na verdade, um plagiador que copiou um método e nele introduziu princípios do socialismo. No seu entender, a família deve ser afastada da educação das crianças. E, para piorar ainda, dentro de sala de aula, o que pode se entender dos seus escritos é que o professor perde a autoridade e a autoridade passa para o aluno, de forma depreciativa, porque cada um tem a sua autoridade dentro do seu contexto e daquilo que é esperado de cada pessoa. E, hoje, o que nós temos da educação? Nós temos alunos agredindo professores, nós temos alunos agredindo alunos, temos uma educação que nos causa vergonha no mundo inteiro, alunos que não sabem ler, nem escrever direito, não sabem interpretar um texto, nem fazer operações simples de matemática, e que ocupam, em regra, os últimos lugares em qualquer avaliações que nós temos sobre resultados e sobre o desempenho em sala de aula. Quando nós escolhemos José de Anchieta, a gente o fez para ter uma pessoa com virtudes inquestionáveis para ser referência dos nossos alunos. Uma pessoa pacífica que não prega o conflito entre pessoas, não prega e nunca pregou o conflito dentro de sala de aula, mesmo porque, naquela época, nem se tinha um conceito de sala de aula, mas um homem que, pelas suas virtudes, deixa-nos honrados por poder hoje estar aqui na Assembleia Legislativa de Minas, séculos depois, a honrar a sua memória. E, independente da questão religiosa, José de Anchieta é hoje um santo da Igreja Católica, mas o que nos levou a fazer isso é exatamente o seu papel pioneiro na educação em terras brasileiras. ao aprender a língua daqueles índios que aqui estavam, isso não é um feito simples, não. Isso é grandioso para a época e para um homem só. Muito grandioso. E, infelizmente, hoje, os nossos alunos não têm referenciais positivos da educação, porque Paulo Freire não o é e nunca será. Paulo Freire é um comunista, um socialista, fracassado. Em nenhum lugar do mundo se adota aquilo que ele chama de método. Nem método não é. Então, por isso, que para os nossos alunos em Minas Gerais é importante ter um referencial como José de Anchieta. e todos hão de reconhecer. É melhor ter um homem pacífico, um homem que pregou a paz, que ensinou os índios como referência de educação, do que ter um homem que pregou e ainda prega, porque seus livros estão aí, o conflito entre as pessoas dentro de uma sala de aula que nunca, em época alguma, deveria existir. Por isso, eu peço aos meus companheiros, Mauro Tramonte, Gustavo Aladares, que rejeitem o parecer ora proposto pelo relator. Obrigada, deputado. Para a discussão, presidente. Para discutir, deputado Betão. Obrigado, presidenta. Eu creio que o autor do projeto vive em uma realidade paralela da educação. Eu não sei exatamente se está defendendo o José de Anchieta ou se veio aqui para falar mal do patrono da educação brasileira, Paulo Lula, Freire, homenageado em dezenas e dezenas de universidades pelo mundo afora, que foi homenageado recentemente agora, inclusive pelo Google, no mundo inteiro, que representa muita coisa para os educadores. Mas eu não quero entrar aqui, deputada, no mérito, por enquanto, da questão mesmo, porque há uma discussão do papel do José de Anchieta e outros jesuítas que participaram daquele processo de dominação portuguesa sobre os índios, sobre os moradores dessas terras, que foram obrigados a aprender a língua dos outros e não aperfeiçoar a sua. Então, presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo para que possamos elaborar melhor essa discussão. Obrigada, deputado Betão. É regimental vistas concedidas. Obrigado. Pela ordem, senhora presidente. Sim, tem vossa excelência a palavra pela ordem. É, eu, na verdade, eu pensei que eu fosse encontrar aqui deputados dispostos a defender o seu ponto de vista, mas não, mas faz parte, a covardia daqueles que não podem lutar, ela sempre vai ser lembrada. E eu quero dizer o seguinte, Bárbara Eleodora, eu tenho muito apreço pelo seu papel histórico, mas deixo claro e repito mais uma vez, Bárbara Eleodora é patrona do professorado de Minas Gerais. Quanto ao deputado que me antecedeu, a alusão que eu fiz a Paulo Freire e negativa, deputado, e sempre serão alusões negativas, é porque eu não posso reverter essa lei do período da Dilma Rousseff que o considerou patrono da educação brasileira, porque isso é matéria de competência federal. Então, pelo menos aqui nas nossas Minas Gerais, eu quero tirar essa referência nefasta dos nossos estudantes, dos nossos alunos, para dar-lhes uma chance no futuro, porque a atual educação brasileira sob o patronato de Paulo Freire é vergonha mundial. infelizmente, não falo isso com prazer, não, falo isso com muita dor no coração, queria que os nossos alunos hoje estivessem num patamar de desempenho muito mais elevados do que estão, mas na verdade isso não acontece, e isso não acontece, deputado, que me antecedeu, porque hoje a sala de aula infelizmente mais uma vez virou uma baderna de maneira geral, o professor hoje não tem autoridade sobre o aluno, o professor hoje ele não tem como chamar a atenção de um aluno por estar fazendo algo que não deveria fazer dentro de sala de aula sem correr o risco de ser agredido ou no mínimo se não agressão física agressão verbal e pior ainda em casos que nós temos registrados de ser atacado fora do educandário porque estava exercendo a sua função de educar dentro de sala de aula e isso é o reflexo somatório de várias questões uma delas é exatamente a banalidade com que muitos tratam a questão de educar e de encontrar-se com aluno dentro da sala de aula muito se deve aos métodos e as referências que nós temos e eu cito essa maior que é o Paulo Freire porque tiveram a ousadia de colocá-lo como patrono da educação brasileira talvez daqui algum tempo melhore coloque Fernandinho Iberamar ou coloque Stalin Che Guevara cairiam bem também na ótica da esquerda porque adorar genocida adorar quem prega conflito e adorar quem não obedece a ordem não tem um mínimo de disciplina com quem insufla o conflito parece que é a ordem do dia no Brasil e no mundo então para encerrar a minha fala eu lamento lamento que tenha havido esse pedido de vista porque eu queria votar aqui agora queria votar e não obstante a tentativa de impedir que esse projeto vá adiante nós vamos continuar porque ele já teve o parecer de constitucionalidade que é o único parecer que poderia encerrar definitivamente a sua caminhada nessa casa mas não nós queremos provar aqui nessa comissão que ele tem mérito para seguir e não vai ser barrado por nenhuma intervenção ideológica ou covarde que não quer votar em votação lamento mas é isso o mundo não é dos fracos obrigado senhor presidente eu encerro obrigado deputado passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário eu farei a leitura de todos os requerimentos caso algum deputado queira destacar ou discordar votaremos em separado se não houver destaque faremos uma votação em bloco de todos os requerimentos requerimento de comissão nove mil cento oitenta e dois de dois mil e vinte e um em torno único requer seja encaminhado ao ministério da educação a secretaria de educação profissional e tecnológica do ministério da educação a diretoria de desenvolvimento da rede federal de educação profissional científica e tecnológica da secretaria de educação profissional e tecnológica do ministério da educação e as bancadas mineiras da câmara dos deputados e do senado federal pedido de providências para a implantação de um instituto federal de educação ciência e tecnologia na região intermediária de patinga com vistas a atender diretamente a população dos vários do rio doce e rio mucuri autor deputado selinho do citrocel requerimento de comissão nove mil cento e oitenta e quatro de dois mil cento e oitenta e quatro de dois mil e vinte e um autoria do deputado Gil Pereira requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Sandra Regina Goulart Almeida retora da universidade federal de minas gerais e todo o corpo docente da instituição por ter sido a ufmg eleita a melhor universidade federal do país a terceira melhor instituição de ensino do país e a quinta melhor da américa latina segundo dados da edição dois mil e vinte e dois do ranking mundial da times requerimento nove mil cento e oitenta e sete dois mil e vinte e um de autoria do deputado Tadeu Martins Leite requer que seja formulado o voto de congratulações com a universidade federal de minas gerais por ter sido eleita a melhor universidade federal a terceira melhor instituição de ensino do país e a quinta melhor da américa latina segundo dados da edição dois mil e vinte e dois do ranking mundial da times divulgado recentemente de autoria do deputado antônio carlos arantes requerimento nove mil e duzentos de dois mil e vinte e um requer que seja formulado o voto de congratulações com a universidade federal de viçosa por sua posição no índice geral de cursos entre as melhores universidades do Brasil há pelo menos doze anos fazendo-a integrar um seleto grupo de instituições que conquista a nota máxima de avaliação durante esse período o que exalta o compromisso de minas gerais com a educação a pesquisa e os novos desafios e consolida a instituição como referência no plano internacional requerimento de comissão de autoria do deputado antônio carlos arantes requerimento de comissão nove mil duzentos e um de dois mil e vinte e um requer que seja formulado voto de congratulações com a universidade federal de minas gerais pela ótima posição da instituição no índice geral de cursos figurando entre as melhores universidades faculdades e centros universitários do Brasil há pelo menos doze anos fazendo parte de um seleto grupo a conquistar nota máxima da avaliação durante esse período requerimento de autoria do deputado antônio carlos arantes nove mil duzentos e dois de dois mil e vinte e um requer que seja formulado voto de congratulações com a universidade federal de lavras pela posição dessa instituição de ensino no índice geral de cursos figurando entre as melhores universidades faculdades e centros universitários do Brasil há pelo menos doze anos fazendo parte de um seleto grupo a conquistar nota máxima de avaliação durante este período requerimento de autoria do deputado antônio carlos arantes 9.203 requer que seja formulado voto de congratulações com a faculdade jesuíta de filosofia e teologia pela posição dessa instituição de ensino no índice geral de cursos figurando entre as melhores universidades faculdades e centros universitários do Brasil há pelo menos doze anos fazendo parte de um seleto grupo a conquistar nota máxima de avaliação durante esse período são estes os requerimentos nenhum foi destacado em votação os requerimentos a deputada e os deputados que discordam favor se manifestar ao microfone não houve discordância os requerimentos estão aprovados passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão para a votação de requerimentos de minha autoria obrigado obrigado presidente eu pediria a gentileza de que o deputado Beto de Serqueira pudesse ler os requerimentos perfeitamente presidente requerimento de comissão 10.284 2021 requer a deputada que subscreve requer nos termos do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental da escola estadual Nila Fará localizada em Vespasiano sem consulta e diálogo com a comunidade escolar da região requerimento de comissão 10.273 de 2021 deputada que subscreve requer que seja realizada a visita à escola estadual Alberto Del Pino no município de Belo Horizonte para escutar a comunidade escolar sobre o processo de fusão com a escola estadual desembargador Rodrigues Campos são estes dois requerimentos de minha autoria presidente novamente pergunto se há deputados e deputadas contrários aos requerimentos se manifestem por favor não havendo manifestação contrária considero aprovados os requerimentos devolvo a presidência a deputada Beatriz Serqueira Obrigada deputado vou agora fazer a leitura dos requerimentos que são de autoria conjunta minha deputada Beatriz Serqueira deputado Betão e deputado professor Coito deputados deputados que subscrevem requerem que seja realizada a audiência pública para debater monitoramento das metas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11 do plano estadual de educação que tratam do direito à educação básica pública com qualidade acesso universalização alfabetização infantil avaliação educacional ampliação das oportunidades educacionais no regime de tempo integral e educação profissional técnica requerimento de comissão esse foi o requerimento de comissão 10.337 requerimento de comissão 10.338 a deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja realizada a audiência pública para debater monitoramento das metas 4, 8, 9 e 10 do plano estadual de educação que tratam da inclusão formação profissional e equidade políticas que visam a superação das desigualdades a inclusão educacional a garantia do direito ao trabalho e ao reconhecimento e proteção da diversidade requerimento de comissão 10.339 de 2021 a deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja realizada a audiência pública para debater o monitoramento das metas 12, 13 e 14 do plano estadual de educação que tratam da democratização do acesso à educação superior ampliação do atendimento em programas de graduação e pós-graduação políticas de permanência dos estudantes e expansão da pesquisa científica nas instituições universitárias requerimento de comissão 10.340 de 2021 a deputada e os deputados que subscrevem requerem que seja realizada a audiência pública para debater o monitoramento das metas 15, 16, 17 e 18 do plano estadual de educação que tratam da gestão democrática da educação valorização dos profissionais da educação e financiamento gestão democrática participação em controle social formação carreira e remuneração dos profissionais da educação execução orçamentária de recursos na educação e regime de colaboração entre os entes federados são estes os requerimentos os deputados que discordam por favor se manifestem ao microfone não houve discordância os requerimentos estão aprovados sobre a mesa relatório de visita realizada por esta comissão em 13 de agosto de 2021 como relatora passo a proceder a leitura do relatório relatório de visita à escola estadual coronel Adelino Castelo Branco no município de Sabará em atendimento ao requerimento de comissão 8.723 de 2021 da deputada Beatriz Serqueira comissão de educação ciência e tecnologia visitou no dia 13 de agosto de 2021 a escola estadual coronel Adelino Castelo Branco no município de Sabará com o objetivo de conhecer seu projeto político-pedagógico de realizar processo de escuta da comunidade escolar quanto ao projeto SOMAR do qual a instituição participará participaram da visita as deputadas Beatriz Serqueira e Laura Serrano e acompanharam Túlio Caliço dos Santos diretor da instituição de ensino Josiane Simões servidora de carreira especialista em educação básica e William Alves ex-professor da instituição e coordenador de projeto do reforço escolar executado na escola sua fala inicial deputada Laura Serrano descreveu sucintamente o projeto SOMAR que segundo ela replica experiências exitosas em outros países e não implica a privatização da escola firmou ainda que os recursos a serem alocados no projeto são oriundos às mesmas fontes repassadas às demais escolas da rede por seu turno a deputada Beatriz Serqueira posicionou-se contrariamente ao projeto SOMAR acrescentando que a Secretaria de Estado da Educação não se colocou disponível para a escuta da comunidade escolar destacou a importância dessa escuta já que a comunidade escolar é a principal afetada pela inclusão da escola no projeto e propôs que a comissão desempenhasse esse papel após as falas dos parlamentares Josiane Simões apresentou às visitantes alguns dados sobre a instituição de ensino a escola foi criada em 1964 e atualmente oferta turmas de ensino médio regular de educação de jovens e adultos em nível médio e de curso normal em nível médio seu quadro docente é composto por 35 servidores dos quais aproximadamente 80% são pós-graduados e 15% estão cursando pós-graduação todos os alunos residem no município de Sabará servidora relatou que o projeto político-pedagógico da escola foi construído em estrita colaboração com a comunidade escolar de modo a ampliar seu senso de pertencimento e seu engajamento com a aprendizagem dos estudantes palavra foi passada aos servidores discentes e membros da comunidade escolar os quais se posicionaram contrariamente à inclusão da escola coronel Adelino Castelo Branco no projeto somar conforme os participantes a inclusão da escola no projeto tem o potencial de impactar negativamente o senso de pertencimento da comunidade escolar uma vez que traria mudanças na relação entre instituição de ensino corpo de servidores e população local construída ao longo de muitos anos os servidores ainda manifestaram receio quanto ao processo de remanejamento daqueles que deixaram a escola já que não há vagas suficientes no município de Sabará para realocá-los ressaltaram o esforço de anos realizado por todo o corpo funcional da escola para garantir a estrutura atualmente ofertada aos alunos também relataram que apesar de haver fila de espera para turmas de educação de jovens e adultos não houve abertura de turmas para o ano letiu de 2021 pois não foram autorizadas pela Secretaria de Estado da Educação por fim frisaram que os recursos a serem repassados da organização responsável pela gestão da escola no projeto SOMAR poderiam ter sido repassados diretamente à instituição de ensino já que o corpo docente tem competência para exigir adequadamente as ações da escola desde que haja investimento por parte da administração estadual assim como servidores da escola alunos e ex-alunos também se manifestaram contrariamente ao projeto SOMAR e destacaram a importância da escola em suas vidas Sheila Emília atriz escritor e estudante de letras foi aluna da instituição entre 2007 e 2013 e declarou que a escola exerce importante papel no desenvolvimento de seu hábito de leitura segundo a ex-aluna os servidores e o projeto pedagógico da escola sempre estimularam o aprendizado e o desenvolvimento das habilidades dos estudantes outros alunos e ex-alunos compartilharam da opinião da Sheila Emília ressaltando a qualidade de ensino ofertado pela escola e seu relevante papel em suas vidas pessoais acadêmicas e profissionais os pais de alunos também se manifestaram em relação ao ensino e ao corpo docente da escola que consideraram de alta qualidade e reconheceram seu papel fundamental na formação dos filhos frisaram a necessidade de a comunidade escolar se mobilizar para ser escutada e para evitar que decisões que impactam a vida de tantas pessoas sejam tomadas de cima para baixo também expressaram o temor de que o modelo do projeto somar seja replicado em outras escolas da região e afirmaram que muitos deles não tem condições de custear passagens para os filhos caso sejam transferidos para outras instituições de ensino por fim tanto os servidores como a comunidade escolar enfatizaram a importância da educação para o exercício da cidadania a necessidade de se respeitar a história da escola e seus alunos e servidores e a falta de escuta por parte da secretaria de estado da educação na elaboração do projeto somar e na inclusão da escola estadual coronel Adelino Castelo Branco neste projeto para a comissão de educação ciência e tecnologia a visita cumpriu seus objetivos uma vez que abriu espaço de escuta aos membros da escola estadual coronel Adelino Castelo Branco a comissão avaliou que os servidores alunos e pais ouvidos são contrários à inclusão da escola no projeto somar e a presidenta da comissão se comprometeu em realizar consulta pública à comunidade escolar para que se pronuncie formalmente sobre a inclusão da escola neste projeto relatório de visita à escola estadual Francisco Menezes Filho e escola estadual Maria Andrade Rezende atendendo aos requerimentos 8.724 de 2021 e 8.725 de 2021 de autoria da deputada Beatriz Serqueira a comissão de educação ciência e tecnologia visitou em 28 de maio de 2021 a escola estadual Francisco Menezes Filho e a escola estadual Maria Andrade Rezende no município de Belo Horizonte com o objetivo de conhecer os projetos político-pedagógicos das escolas bem como realizar o processo de escuta das comunidades escolares que serão afetadas pelo projeto SOMAR do governo do estado projeto possibilita a gestão compartilhada de escolas públicas estaduais de ensino projeto possibilita a transferência da gestão das escolas públicas estaduais de ensino com organizações da sociedade civil sem fins lucrativos participaram da visita a deputada Beatriz Serqueira presidenta da comissão de educação ciência e tecnologia e o deputado Bartô na escola estadual Francisco Menezes Filho acompanharam a visita Rogério Batista diretor da escola Leandra Duarte Ottoni diretora de pessoal Darlan Oliveira Silva diretora educacional área A ambos a superintendência regional de ensino metropolitana C na escola estadual Maria Andrade Rezende acompanharam a visita Osmar Eustáquio Neves diretor da escola Sandra Assunção especialista em educação e os mencionados servidores da superintendência regional metropolitana C diversos representantes da comunidade escolar como professores alunos e pais de alunos também estiveram presentes na visita a escola estadual Francisco Menezes Filho localizada no bairro Ouro Preto em Belo Horizonte a escola atende também estudantes residentes nos bairros Santa Terezinha Castelo Xangrilá Nova Pampulha e Engenho Nogueira são oferecidos no ensino médio regular a educação de jovens e adultos presencial de nível médio atualmente com 962 alunos matriculados e 52 professores a escola iniciou suas atividades em 1970 passando a oferecer o ensino médio a partir de 2000 a instituição dispõe de boa estrutura física com 13 salas de aula cozinha refeitório laboratórios biblioteca quadro coberta entre outras dependências para uso dos profissionais de educação e alunos participantes da visita ocuparam o prédio da escola e revezaram nas manifestações orais respeitando sempre o distanciamento entre eles deputada Beatriz sergueira abrir os trabalhos esclarecendo aos participantes que a visita se insere na categoria de ações fiscalizatórias do poder legislativo no exercício de sua autonomia institucional e que a finalidade do encontro seria conhecer a escola seus projetos pedagógicos e ouvir os profissionais da educação e a comunidade sobre suas impressões acerca da intenção da secretaria de estado da educação implementar o projeto somar a parlamentar indagou os participantes aos participantes presentes se houve reunião dos responsáveis pelo projeto somar com os representantes da comunidade atendida e a resposta foi de que não houve deputado Bartô panderou que o objetivo do projeto somar é melhoria dos indicadores sociais e dessa forma é requisitada a contribuição de todos os envolvidos segundo o parlamentar o novo modelo possibilita a comunidade cobrar resultados além de estimular o aprimoramento da capacitação dos professores entretanto o deputado reconheceu que por gerar muitas mudanças e constituir desafios o projeto precisa ser bem explicado para a comunidade escolar que deve ter seu espaço para a apresentação e discussão das suas demandas a escola estadual Maria Andrade Rezende a reunião foi iniciada com a apresentação do projeto político-pedagógico da escola pela especialista da educação Sandra Assunção que expôs os eixos norteadores da atuação da escola suas origens históricas e a situação atual a escola iniciou suas atividades em 1994 no bairro Santa Amélia com o aumento expressivo da demanda foi necessário construir a atual sede no bairro Graças em 2009 bairros vizinhos céu azul vila polônia leblon e copacabana são também atendidos pela escola que conta com 864 alunos matriculados 60 professores assim como a escola estadual Francisco Menezes de filho a escola estadual Maria Andrade Rezende dispõe de ótima estrutura física Sandra Assunção relatou que a escola foi surpreendida pela notícia da seleção para o projeto SOMAR em um momento que a instituição se preparava com todos os critérios exigidos para a oferta do novo ensino médio os representantes presentes da comunidade da escola Maria Andrade Rezende afirmaram não ter conhecimento prévio do projeto SOMAR e relataram que não lhes foi dada a oportunidade de discutirem as possíveis implicações do projeto no funcionamento da escola na vida funcional dos servidores e no percurso educacional dos alunos nem de opinarem sobre a adesão da escola ao projeto no caso da escola Maria Andrade Rezende não houve opiniões dissidentes entre os participantes da visita todos consideraram que o projeto SOMAR não deveria ser implementado na unidade de ensino alunos e ex-alunos como Cleide Pires e Kevlin Marques e outros entenderam que não a garantia de sucesso do projeto e que segundo eles se pauta pela desvalorização dos professores se afirmaram a qualidade da escola e de seus docentes relataram que a escola apoia os alunos que seriam prejudicados pela mudança em sua opinião desnecessária a mudança necessária seria aumentar o investimento na escola para suprir muitas suas carências membros do colegiado escolar presentes à visita expressaram indignação diante da forma como está sendo conduzida a iniciativa do projeto SOMAR sem consulta à comunidade da escola e relataram que tiveram acesso à notícia de que a instituição seria envolvida no projeto por meio do jornal de grande circulação e não pela Secretaria de Estado da Educação também questionaram as razões de seleção da escola para o projeto uma vez que os níveis de índices educacionais e evasão escolar foram avaliados em momento intempestivo ou seja em plena pandemia asseveraram que também que a forma de divulgação da notícia projetou uma imagem negativa das escolas selecionadas desmerecendo sua qualidade a Comissão de Educação Ciência e Tecnologia concluiu que a finalidade da visita foi cumprida com excelência o evento possibilitou a participação de grande número de pessoas vinculadas formalmente à escola bem como de representantes da comunidade escolar que estão mobilizados para preservar as instituições escolares e tudo o que conquistaram ao longo de suas trajetórias constataram várias falhas na implementação do projeto somar pela Secretaria de Estado da Educação o órgão não comunicou em tempo hábil suas pretensões aos legítimos interessados nem promoveu debates com as escolas sobre o projeto e seus impactos que afetam potencialmente todos os segmentos escolares e o próprio futuro das escolas e nem consultou previamente as comunidades escolares verificou-se também que a grande maioria dos representantes dos diversos segmentos das escolas não corrobora a implementação do projeto somar pois não há garantia de que os direitos dos alunos dos profissionais da educação serão respeitados e de que não haverá precarização do ensino e exclusão dos alunos em situação de maior vulnerabilidade tendo em vista que a medida pode privilegiar interesses privados em detrimento do interesse comum essa relatora reafirma também seu posicionamento contrário ao projeto somar defendendo que a educação pública é um direito inalienável e dever e deve ser plenamente assegurado pelo Estado a presidência nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua aprovação a sua publicação desculpa publicação passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados essa audiência tem finalidade de debater a saúde mental e a política educacional dos estudantes do Estado principalmente em tempos de pandemia essa audiência acontece por requerimento aprovado por essa comissão apresentado pelo professor Cleiton a quem passo a presidência dos trabalhos cumprimentando as nossas convidadas e agradecendo a gentileza da paciência do tempo que nós dedicamos aqui as matérias antes da audiência sejam muito bem-vindas parabéns professor Cleiton pela iniciativa e passo a presidência dos trabalhos para vossa excelência bom dia mais uma vez presidenta bom dia aos demais deputados que acompanham remotamente bom dia às doutoras Fernanda e Raquel aqui presentes aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa primeiro quero agradecer presidenta por acolher essa audiência de convidados no momento em que nós trazemos aqui para a Assembleia essa discussão essa pauta tão importante e de certa forma também me frustra saber que essa discussão esse debate não está sendo feito pela Secretaria de Estado de Educação me indigna o fato de que em diversos lugares do Estado nós estamos vendo a retomada de aulas presenciais o retorno dos profissionais de educação dos envolvidos na comunidade escolar dos alunos dos pais sem que esses doutora Fernanda passassem por um mínimo de preparação emocional nesse momento que nós estamos vivendo e ainda impactados por tudo que essa pandemia nos deixou e ainda nos assombra com as variantes um debate propício uma conversa e quero também que nós saiamos daqui com algumas propostas muito pontuais nesse momento que nós vivemos sobretudo porque nós estamos doutora Raquel no mês de setembro eu sou um dos coordenadores aqui da frente parlamentar de combate ao suicídio a automutilação e a depressão eu trouxe aqui algumas informações para que a gente possa ter noção do que que alguns dados do que que as últimas pesquisas acerca do tema que vai ser aqui apresentado trazem em relação a específica área de educação primeiro que nós vamos aqui trazer esse debate em torno de uma tese qual seria essa tese a sociedade sempre lidaram com as problemáticas da saúde mental mas a modernidade trouxe desafios mais complexos a crise pandêmica do covid-19 acabou por intensificar esse problema de uma forma geral nós podemos dizer que os inúmeros relatos de traumas com essa pandemia as experiências de perdas com essa pandemia nos trouxeram algumas preocupações com a crise emocional existencial vivida pela humanidade eu saí de sala de aula faz pouco tempo saí de sala de aula em 2018 e eu pegava assim uma faixa etária de alunos entre 17 a 25 anos trabalhando com os anos os últimos anos do ensino médio com os primeiros anos de vários cursos de universidades e muito me assustava o inúmero caso de jovens já com sintomas de depressão jovens altamente frustrados na questão da sua escolha vocacional jovens preocupados se teriam um futuro pela frente desde esse período eu comecei a ler bastante sobre essa temática e se tem uma obra que vocês devem conhecer muito bem mas que eu aconselho todos que estão assistindo a lerem e é considerado uma verdadeira anatomia da depressão se chama o demônio do meio dia obra essa que me fez entender que depressão não é frescura como muitos a entendiam e me fez entender também que se trata de um tema que hoje assola a vida de muitas famílias e até para que a gente possa conviver com quem está enfrentando o problema tem sido comum nas nossas salas de aula entre os professores é preciso que a gente compreenda a fundo do que se trata uma depressão trago aqui doutoras presidenta um estudo muito interessante da revista nova escola publicada bem recentemente 1990 educadores foram pesquisados desses 72% tiveram a sua saúde mental afetada durante a pandemia do novo coronavírus é um número impressionante de 1990 educadores 72% foram afetados durante a pandemia há uma tríade aqui responsável por isso ansiedade estresse e a já citada depressão como os distúrbios que mais apareceram entre esses educadores aparece também aqui no estudo e eu já trouxe essa discussão aqui para comissão de educação creio que no ano de 2019 no início dos nossos trabalhos enquanto comissão quando nós falávamos de um estudo de um argentino chamado Roberto Almada ele publicou um livro muito interessante chamado Silêncio dos Bons e ele fez um estudo em três países Argentina Uruguai e Brasil e constatou que a tal da síndrome de Barnout ela é muito presente nos professores é uma síndrome que pega profissionais de saúde e profissionais de educação para quem não conhece esses dias até me chamou atenção porque professores médicos e profissionais de segurança estão entre os três profissionais mais atingidos por essa síndrome e eu falava disso na comissão de segurança com os policiais militares tinha um que conhecia a síndrome professor Paulo que é a síndrome do desgaste profissional que é o resultado da impotência na gestão de situações de estresse em locais de trabalho e outro dos relevantes distúrbios mentais intensificados pela situação pandêmica deputada Beatriz Serqueira eu fico imaginando diante do que os nossos professores viveram da pressão exercida sobre os diretores nesse tempo quantos nesse momento não se encontram quantos nesse momento não estão acometidos pela síndrome de Barnaldas a síndrome do desgaste profissional diante da impotência na gestão de situações imagina aquele professor que por não ter um salário digno nós vimos várias cenas dessa mas me chamou atenção um professor de geografia professora Fernanda não sei se a senhora acompanhou esse professor tinha que sair da sua casa para ministrar aula numa lanhouse para ministrar aula numa lanhouse professora Raquel diante do que se exigia da sua profissão mas ao mesmo tempo impotente na gestão daquela situação como muitos profissionais que tiveram que se desdobrar para prender a atenção dos seus alunos durante esse período ressignificando a sua prática pedagógica porque eu não fui eu particularmente não fui ensinado nas aulas de didática durante o curso de licenciatura em história como que se dava aula online como que se transmitia conhecimento via zoom ou via google meeting e por aí vai o burnout melhor dizendo ele tem três consequências a sensação de esgotamento e falta de energia o aumento dos sentimentos de negativismo relacionados ao trabalho e a eficácia profissional reduzida versus a sensação de que é capaz essa é uma pesquisa feita com professores olha com os estudantes que interessante uma em cada quatro crianças e adolescentes de sete mil que foram pesquisados teve sinais de ansiedade e de depressão é um um quadro um índice assustador um estudo feito pela faculdade de medicina da USP então um estudo seríssimo vou repetir para quem está nos assistindo uma em cada quatro crianças e adolescentes de sete mil possuem hoje sinais de ansiedade e depressão causadas pela pandemia o estudo também mostra o que ficou conhecido como síndrome da gaiola que é o medo de sair de casa também algumas que disseram nessa pesquisa que tinham vontade de cometer suicídio que preocupa demais os especialistas é por isso que eu creio que essa discussão aqui e a presença das senhoras ela vem contribuir demais porque a preocupação de trazer essa discussão é de que nós também apresentemos soluções claro a preocupação de que nós possamos oferecer enquanto comissão de educação através de requerimentos de proposições à secretaria do estado de educação a preparação para os profissionais que também vão lidar com seus alunos diante desse quadro vão lidar com alunos com a mudança de humor prolongado vão se deparar com alteração de características físicas eu não tenho dúvida que nós teremos um considerável aumento no peso com indisposição e com cansaço e também serão resultados que nós acompanharemos uma coisa que a gente já vislumbra vocês são as especialistas aqui mas o chamado distanciamento social voluntário o reacostumar a viver em sociedade será um desafio o tocar o abraçar depois podem me corrigir se eu estiver errado também uma outra preocupação que eu trago aqui com as nossas crianças e com os nossos adolescentes falava aqui da frente parlamentar de combate a automutilação exatamente o comportamento autodestrutivo autolesivo desafios para os nossos professores e aí cabe a escola cabe ao poder público oferecer algumas coisas primeiro quantos dos nossos alunos não voltarão ainda sob a dor do luto a dor da perda como auxiliar na realização desse luto do do entendimento acerca da morte acerca da perda a escola também vai ter que debater caro doutor quincas como reestruturar os espaços de convívio os espaços de trabalho os lugares de estudo a escola vai ter que replanejar tempos de convívio penso inclusive que é preciso repensar até mesmo um intervalo em toda manhã porque não mais intervalos estou aqui pensando já em propostas concretas compactuar e reforçar as formas de trabalho em equipes multidisciplinares é um momento aí de pedagogas assistentes sociais psicólogas isso já era uma necessidade essa necessidade se tornou urgente de conversar de dialogar de trocar experiências agora talvez um dos maiores desafios guardar distanciamento físico e sanitário sem o isolamento afetivo emocional isso é um grande desafio guardar distanciamento físico seguindo rigorosamente os protocolos sanitários mas ao mesmo tempo perceber que não pode existir isolamento afetivo emocional estou terminando a questão também do diálogo na escola e em casa sobre o problema em função do acesso via internet informações e sobretudo o combate às falsas informações e aqui para a gente pensar conjuntamente a necessidade de políticas públicas com efetividade a curtíssimo curto médio e longo prazo quero agradecer aqui então a presença das nossas convidadas nessa nesse debate nessa audiência de convidados e passo agora a palavra para a doutora Fernanda Álvares Alves Leite psicóloga fenomenóloga existencial e psicossomática e membro do projeto para elas do mestrado da medicina da Universidade Federal de Minas Gerais bom dia doutora obrigado pela presença com a palavra pelo tempo que a senhora quiser bom dia é um prazer estar aqui espero contribuir eu trouxe aqui um texto para pautar a nossa fala quando pensamos em saúde mental no contexto de ensino e aprendizagem pensamos o que? pensamos que estamos inseridos numa sociedade demasiadamente adoecedora onde a escola é parte integrante deste contexto especialmente em tempos pandêmicos diversificados são os desafios os impactos no sistema educacional deflagram tremenda desigualdade social onde professores alunos e família experimentam angústias diante do novo paradigma a pandemia escancarou ainda mais a desigualdade social quando dá inacessibilidade de grande parte da população aos meios remotos nesta tônica gera em nossa sociedade o sentimento de descaso de impotência de medo por tamanha segregação os docentes de todos os níveis de ensino apresentam um quadro de fadiga de estresse de esgotamento o que nos traz dados do aumento de adoecimento por depressão transtornos de ansiedade e outros bem delicados e complexos a cobrança de trabalho sobre eles a jornada de trabalho tem sido fatores opressores e adoecedores a um desgaste físico e mental a desvalorização um esgotamento completo a comunidade populacional menos favorecida que vive em vulnerabilidade socioeconômica padece mais uma vez pois a pandemia no primeiro momento desempregou inúmeros trabalhadores informais o que fomentou a escassez dos suprimentos das necessidades básicas de muitas famílias brasileiras compreendemos que o ser humano não é apenas um cognoscente mas um ser de subjetividade e portanto é condição sine qua non o alerta para o acolhimento numa comunicação não violenta onde associemos a qualidade de vida aos três eixos existenciais humanos corpo mente e espírito para que isso seja digno a todos a pandemia e toda a sua complexidade oportunizou muitos questionamentos dentre eles enfatizo a importância de repensarmos o sistema educacional como não patologizante pensarmos nas pessoas como seres pensantes que tem sentimentos emoções e ações para então dinamizarmos políticas públicas que de fato promovam escutas acolhimento e inclusões muito muito obrigada obrigada doutora passo a palavra passo a palavra para a doutora Raquel Araújo Silva Ventura psicóloga logoterapeuta e fundadora do Instituto de Educação Emocional Integrada e da comunidade Raízes Qual a palavra doutora Raquel muito obrigada eu gostaria primeiramente de dizer da minha alegria de estar aqui para poder trazer em pauta um tema pelo qual eu dedico a minha vida que é a educação emocional então deputado presidenta membros da minha equipe e os demais participantes que bom estarmos aqui não é porque quando abrimos momentos como esse são como janelas que se abrem para novas possibilidades da vivência humana e trazendo um pouco assim uma breve linha antropológica do desenvolvimento do ser humano na terra nós sabemos bem que o homem pré-histórico ele deu passos importantes para a atuação do ser humano na vida e essa atuação garantiu ao homem as suas atuações hábeis desenvolveu habilidades que fizeram com que ele avançasse na sua vivência mais segura no planeta depois de longos anos centenas milhares o ser humano teve um desenvolvimento cognitivo muito significativo e nós podemos aí dizer que ele teve a era da razão né nós temos aí o desenvolvimento científico onde tudo tem que ser cientificamente provado né onde a razão ela teve um domínio e ela quebrou um pouco a era dos mitos né antes a vivência do ser humano na terra foi muito significada trazida como mitológica e aí nós temos as filosofias as religiões e tantas coisas mas com o avanço da era da razão os mitos perderam um pouco o seu papel embora eu creio que nada perde o seu papel tudo a gente tem que fazer um resgate do sentido daquilo na vida do ser humano né até porque a psique é simbólica isso é muito importante a gente entender isso e esse é o meu desejo né que que entender sobre a psique que é dividida em razão e emoção porque a emoção também é da psique da psique não só a razão é o meu desejo ardente de trazer isso como uma política pública se aprendemos matemática português podemos aprender sobre o sentir né e o que ele traz como conteúdo para uma vida de qualidade mas enfim depois de um momento da era da razão é e junto com isso desenvolvimento industrial e tecnológico a vida ela traz outras exigências então nós temos um conteúdo muito racional temos uma tecnologia muito avançada temos uma economia mais disponibilizada claro que com todas as diferenças sociais né óbvio mas nós não temos uma qualidade do que é a emoção do que é a vida emocional do ser humano embora aí tenhamos adentrado numa era da emoção onde se coloca até em termos científicos a essa essa questão de que opa a emoção ela faz toda uma diferença na vida do ser humano mas por enquanto estamos apenas em diagnósticos né vamos dizer assim a neurociência traz várias contribuições de diagnósticos de como a emoção é importante na vida do ser humano mas precisamos a partir desse conhecimento aplicabilidade ok nós estamos falando de depressão nós estamos falando de mutilação nós estamos falando de de tantas coisas de ansiedade de pânico de fobia mas como prevenir isso quando na década de 90 uma iniciativa pública federal de divulgação do soro caseiro como um né uma prática para prevenir a desidratação e a mortalidade infantil eu me toquei eu falei se podemos fazer prevenção física devemos fazer prevenção psicológica e desde então desde a década de 90 eu tenho 29 anos de aplicação da psicologia eu tenho me dedicado a suscitar pesquisas e práticas de educação emocional então deputado Cleiton quando você fala o senhor fala né muito pontualmente de forma importante da síndrome de Bornal né e de outros sintomas que não só professores mas alunos tem vivido é muito interessante um elemento muito subjetivo que a gente não percebe que uma das coisas que traz o nosso esgotamento é o declínio do nosso senso de capacidade não tem nada mais esgotante ou uma das coisas mais esgotantes do que a gente se dedicar se dedicar e não ver o resultado daquilo que a gente espera não é verdade seja que tipo de dedicação for a um relacionamento a uma profissão as suas metas a sua própria saúde física às vezes você se dedica se dedica a uma dieta e não atinge aquilo que você gostaria e eu chamo isso de um declínio do senso de capacidade quando nós falamos disso dessa falência do nosso senso de capacidade nós estamos falando de um conteúdo emocional gigante por trás disso né que é o próprio sentimento de desvalor o próprio sentimento de fraqueza olha a emoção aí eu sou um fraco né o sentimento de fraqueza o sentimento de não ter valor é o sentimento de não ser amado de não ser importante de não trazer contribuição de não ser aceito de não pertencer a um grupo isso é muito sério né nós temos cada vez mais adolescentes se sentindo não pertencentes ao núcleo familiar né e nós temos emoções por exemplo como desespero né como tristeza qual é quais são os sentimentos bases de uma depressão tristeza angústia melancolia e o que é essa emoção se a gente descobre o que é essa emoção nós começamos a trabalhar isso em nível interno olha que coisa fantástica né se eu entendo que tristeza é a crença de que o que eu estou vivendo não faz sentido nenhum eu preciso buscar o sentido daquilo que eu estou vivendo e portanto eu me previno de uma possível depressão e nós sabemos em muitas instâncias que prevenção é muito mais barato do que cura né além do que além de ser mais barato é muito mais eficaz né prevenção eu diria que ela é uma aplicabilidade do que a inteligência humana é um apelo né vamos aplicar nossa inteligência em coisas mais preventivas é possível sim aprender sobre a emoção a emoção ela é da nossa psique nós temos o cérebro emocional muito bem trazido pela pela neurociência nós temos como ícone disso publicamente Daniel Gulliman com seus estudos de inteligência emocional né e ele traz muitos detalhes que nos convencem de fato que nós temos sempre uma leitura emocional do mundo e das coisas e uma leitura racional e as vezes elas não se encaixam e existe uma briga interior o meu racional me manda fazer isso mas o meu emocional está me mandando fazer outra coisa e aí a gente não chega na meta vem o tal do senso de incapacidade né eu sei que eu preciso fazer isso mas eu não me sinto motivado e aí vem uma avalanche de consequências negativas disso que podem desembocar num transtorno numa doença é que pode ficar décadas na vida de uma pessoa que pode inviabilizar a trajetória dela aqui na terra enfim nós precisamos urgentemente e eu quero propor isso mais debate sobre este tema deputado e presidente sobre a emoção na vida do ser humano a gente precisa aprofundar a emoção não é simplesmente o que eu estou sentindo aqui agora a emoção ela é um conjunto muito tecnológico de um funcionamento cerebral ela é de uma grandiosidade ela é de um lastro na vida do ser humano e das relações dele com o planeta e com a sociedade e com o divino até nas relações com o divino nossas emoções estão ali o tempo inteiro atuando ah não me sinto eu orei Deus não me escutou não Deus está me rejeitando e a pessoa constrói um mundo em cima dessa crença um mundo muito negativo se ela está acreditando nisso que as emoções elas são norteadoras da nossa existência exatamente e completando um pouco a sua fala a ideia da prevenção ela é uma ideia tão importante que ela está intimamente ligada a preservação da nossa espécie e eu sem nenhuma dúvida nós acreditamos que a escola se não a única é um grande veículo da educação emocional integrada e quando nós usamos esse termo educação emocional integrada é integrar corpo mente e espírito é é o eixo existencial da vida do ser humano é a relação quando você trabalha o emocional ele é como esse canal esse norteador que ela diz muito importante por exemplo ela diz muito bem dito sobre a questão da emoção ser norteadora da vida do ser humano na terra da sobrevivência do ser humano na terra e aí eu coloco por exemplo o medo o medo ele é uma emoção muito primária de sobrevivência e ele precisa existir óbvio e ele existe eu não decido se o medo existe ele existe e ele existe como uma emoção para me ajudar a sobreviver porém o excesso dele e a má interpretação do que é o medo pode ao invés de me proteger me adoecer essa é uma das questões que a gente na alfabetização emocional compreende toda emoção ela tem o seu papel positivo agora o excesso dela poderá trazer desequilíbrio ou adoecimento adoecimento pessoal traz adoecimento social óbvio não é? relacional isso é uma uma matemática simples da gente entender e o e eu comparo assim as emoções também como tempero da comida né? tempera a nossa vida se a gente está com um excelente alimento mas se a gente joga um sal excessivo inviabiliza aquele excelente alimento então a emoção ela ela né? nesse momento ela é vista como um sistema do do cérebro o sistema afetivo e ele tem toda uma forma de funcionar diferente da cognição olha que coisa interessante e se a gente aprende sobre isso e aplica né? eu estou há 20 anos 21 anos me dedicando a aplicação da alfabetização emocional que poderá ser feita inclusive em bebês né? então aí a gente pode estender isso aí até para para creches e etc como que bebês eliminam seus medos seus desesperos com os pais fazendo educação emocional nos seus bebês e como a gente colhe frutos disso e eu eu fico até um pouco preocupada do deputado ter falado que a gente pode falar sem preocupar com o tempo porque quando eu começo a falar desse tema eu eu me empolgo né? porque é um tema absolutamente que dá sentido a minha vida né? eu costumo dizer que eu creio que eu nasci para isso para implementar a educação emocional né? e seja no nível das convivências pessoais e seja no nível público que é o meu desejo eu gostaria então de propor isso né? fóruns debates que tragam esse tema nós temos por exemplo muitos educadores já trazendo práticas de educação emocional como que a gente poderia trazer isso para trazer para mais acesso né? porque não um fórum com players por exemplo de educação emocional tem muita gente boa né? de coração muito reto e de muita fundamentação científica na área da educação não só na área da psicologia ou da neurociência já se ocupando deste tema da educação emocional se nós trazemos isso como uma possibilidade nós estamos com certeza diminuindo o sofrimento do ser humano né? não só o psíquico mas o sofrimento como uma condição que é pertinente à vida mas não precisa ser exagerado né? nós não precisamos achar que a vida é só sofrimento né? o sofrimento é um dos elementos da vida que poderá ser superado e uma das ferramentas é a educação emocional essa é a minha contribuição que eu trago aqui com muita alegria e se me convidarem para falar eu posso falar sete dias direto mas por hoje eu deixo aqui a minha contribuição agradeço eu quero completar né? porque há seis anos eu sou voluntária do projeto para elas que é um projeto de promoção da saúde e prevenção à violência contra a mulher esse projeto ele foi redenominado como para elas por elas por eles e por nós contra todos os tipos de violência então outra tônica né? extremamente relevante é que através da educação emocional integrada nós temos também as consequências de comportamentos não violentos sem nenhuma dúvida né? então existem formas inteligentes emocionais de resolver muitas questões de resolver muitas questões questões que não a violência inclusive a prevenção de doenças psicossomáticas não é? então não é só uma questão relacional é uma questão da saúde física também enfim chamar o governador para participar de um encontro para elas para que ele não venha a se manifestar de forma tão misógina como ele fez no dia de ontem não sei se vocês acompanharam inclusive tem muita gente aí falando para ele pedir desculpas pela fala infeliz em relação às mulheres presidenta passar para sim mas é a deputada Beatriz lembrou que sou eu que estou presidindo mas ela é a presidenta eu passei a presidência para a vossa excelência a pertinência a importância desse debate e parabenizá-lo pela iniciativa de fato o que eu percebo na educação é que nós adoecemos durante a pandemia potencializou né potencializou adoecemos no nosso caso somos a maioria na educação constituída por mulheres então a a nossa sobrecarga de trabalho que já existia ela foi potencializada e nós ficamos com uma tarefa dificílima da gestão né da casa da gente é que se transformou no trabalho que se transformou no ambiente escolar sendo que as as nossas casas não tem essa condição não foram pensadas e não tem essa infraestrutura então crianças que tiveram que lidar com uma pandemia e mais do que lidar com a pandemia professor Clayton teve que lidar com a mentira como forma de estar na sociedade porque durante toda a pandemia o presidente Bolsonaro mentia à população né era uma gripezinha vai passar a gente pra gente que 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 tem a visão de mundo e sabe né que a terra não é plana a gente não se incomoda com essas frases mas nós estamos falando da liderança maior de um país sem dúvida e essa liderança vai e conversa em sua rede social própria ou através das notícias ela vai e conversa com milhares de pessoas e evidente que vai encontrar em parte dessas milhares é ressonância né é ou vai induzir as pessoas a esse pensamento exatamente que nós estamos falando do presidente do país né então todo mundo teve que lidar com isso ao mesmo tempo não só com as consequências de uma pandemia né com tudo que ela trouxe no agravamento de uma crise econômica que jogou milhares de pessoas numa condição de miséria né a nossa nosso poder de compra do salário né foi cada vez diminuindo de forma muito rápida foi muito rápida a perda do poder aquisitivo do salário nós estamos num país em que o presidente não pratica valorização do salário mínimo né a gasolina o preço da carne são exemplos mais mais gritantes né e mais violentos de como é a população hoje não consegue sobreviver mas toda a nossa vida né o custo de vida levou muito então a população teve que lidar com isso com suspensão de atividades entre elas a da educação a educação como é de todo esse período eu lamento as senhoras terem ouvido o que ouviram né no momento anterior de votação porque a educação virou palco dessa disputa dessa disputa para derrotar o outro não é essa ideia de derrotar o outro é uma ideia de eliminá-lo porque na sociedade então você passa a ter na política de estado a ideia da não convivência com quem pensa diferente não é então de repente a orientação sexual das pessoas se potencializou e passou a ser um grande problema eu me pergunto como crianças jovens e suas famílias estão lidando com tudo isso a potencialização da criminalização da profissão docente não foi uma não foram duas vezes que nós lidamos aqui inclusive no plenário com tentativas de perseguição a professores mentindo sobre o nosso fazer pedagógico como se nós determinássemos ou influenciássemos por exemplo a orientação sexual como se a orientação na verdade fosse opção né e a gente sabe que não é uma opção e aí de repente a gente tem que lembrar que nos cabe enquanto sociedade respeitar as pessoas como elas são e é papel da escola também fazer isso mas de repente a escola foi jogada nessa disputa que fez mal a todo mundo né e depois a disputa do retorno presencial porque era assim cada hora o gestor público falava uma coisa o comando para aquela família e para aquela comunidade era um comando que não era claro porque o retorno presencial também das escolas também entrou numa outra disputa enquanto nós deveríamos todos estarmos convergindo né numa construção de saídas para esse momento considerando a saúde mental das nossas crianças adolescentes e das nossas professoras e todos os profissionais da educação né não só as nossas professoras auxiliares de serviço as diretoras de escola as diretoras de escola hoje são forçadas a um trabalho de fim de semana feriado de noite de madrugada os comandos vêm pelo zap né porque o trabalho remoto diluiu a separação do momento do trabalho para o momento do descanso isso aconteceu também com as professoras né porque o whatsapp não funciona em horário de aula o whatsapp funciona o tempo inteiro né então assim é um estamos numa situação muito difícil eu acho que quando o professor Cleiton traz esse debate concordo com a senhora a gente tem que debater mais vezes para que a gente possa primeiro identificar ter um diagnóstico né real porque eu estou vendo professor Cleiton retorno presencial no caso da rede estadual não tem preparo nós estamos nesse retorno presencial a escola está recebendo com emojis de felicidade de coraçõezinhos a criança que perdeu o pai perdeu a mãe para covid perdeu a avó para covid então quer dizer você cria um mundo paralelo né mas é para forçar é uma propaganda de que está tudo bem e uma falsa segurança como se admitir o diagnóstico é um negacionismo é como se admitir a realidade fosse um problema não é um problema pelo contrário né ao contrário se você tem um bom diagnóstico você une forças para conseguir a partir desse diagnóstico traçar ações né para superá-lo então não é um momento fácil né que nós estamos vivendo e acho que o nosso papel aqui na comissão é exatamente dar voz e discutir questões tão importantes como a que as senhoras apresentaram hoje então parabenizar o professor Cleiton é parabenizar as duas convidadas né a Raquel e a Fernanda por trazerem essa reflexão diante do momento que nós estamos vivendo e acho que é um desafio a ser aceito professor Cleiton fazer mais debates para que a gente vá contribuindo proposições vendo o que é possível fazer enquanto comissão de educação ciência e tecnologia que vive no mundo real não naquele mundo paralelo que o governo Zema tem e esse mundo paralelo dos negacionistas também né então são essas as minhas considerações e era exatamente o que eu ia falar deputado Beatriz para a gente voltar não só nesse debate mas para pensarmos juntos aqui a doutora Daniela professor Paulo que nos ajuda políticas públicas projetos de lei que possam incluir essa assistência emocional aos nossos profissionais de educação aos próprios alunos eu dizia aqui na você teve que se ausentar dos desafios que os professores irão enfrentar se o professor já fazia papel de psicólogo porque eu confesso que muitas vezes eu fiz um papel que não era meu e deputada ela sabe muito bem porque durante muito tempo ela presidiu o maior sindicato de professores aqui do estado e um dos maiores do Brasil e a convivência diária com os profissionais de educação sabem que muitas vezes os professores as professoras substituíam as famílias em sala de aula e a tendência deputada isso é piorar se potencializar e é interessante porque eu tinha meus problemas em casa meus problemas domésticos mas também os problemas dos outros se a gente não tem como não absorver os problemas dos outros quando você tem o mínimo de empatia de sensibilidade e de compromisso com a profissão até muita gente falava assim mas é é problema demais você tem em sala de aula eu falava eu sabia disso quando eu decidi ser professor não foi meramente uma uma decisão econômica foi uma escolha vocacional e uma missão e uma missão que a cada dia se transforma numa missão mais árdua e é por isso que a gente tem que lutar aqui e a gente vai lutar sempre deputado para que esse profissional ele seja valorizado seja acima de tudo respeitado porque eu não estava aqui na hora mas ouvi depois alguns relatando do que aconteceu lamentavelmente nessa manhã alguma consideração final doutoras eu penso que se nós encararmos de forma superficial buscas de soluções tão soluções para problemáticas tão longas né porque se a gente está falando de uma pandemia de um ano e sete meses já é longo né já deu para se estabelecer várias situações sintomáticas porque antes a gente tinha uma dificuldade do povo se adaptar a esse novo que é viver no isolamento agora nós estamos tendo dificuldade dessa volta em várias instâncias eu acho que a pandemia ela potencializa situações que já são muito delicadas na vivência humana em todas as suas dimensões mas é isso a minha proposta é que a gente tenha soluções e olhares mais profundos deixemos de ser rasos e nos propor a solucionar pelo ser humano e não essa coisa de bandeiras né que traz aí uma colocação tão violenta né de como se fosse uma guerra intelectual e política como se fosse não é né que não que não traz solução alguma a não ser fomentar da política do ódio enfim soluções profundas para problemáticas profundas é o que eu proponho e eu né penso que a pandemia ela veio desvelar né o contexto educacional e outros e fomentar e causar também muitas dores e é exatamente por causa disso que nós precisamos pensar e agir no novo meio né do aprender um novo modo educacional e nesse pensamento lembrar a todo momento que os professores os alunos e as famílias e todo o corpo dissente também são pessoas e elas precisam emergentemente de serem acolhidas muito obrigada foi um prazer estar aqui espero poder contribuir em outras oportunidades eu gostaria só de falar sobre o acolhimento sim porque quando a gente fala de acolhimento dá uma sensação que a gente está olhando o outro só como frágil mas o acolhimento talvez seja exatamente para despertar a força do que o outro já tem ou já é então é um acolhimento que potencializa essa verdade de que todo mundo tem vez voz e lugar é um acolhimento que não coloca o outro no lugar da nossa piedade mas sim da nossa empatia da nossa parceria onde a gente possa dizer vem comigo vamos andar junto o que eu tenho para te oferecer o meu conhecimento profissional o meu amor e você tem também coisas para me oferecer todas as vezes que eu dialogo com pessoas de vulnerabilidade eu sempre falo assim primeiro você olha no meu olho e converse comigo olhando para mim olha no meu olho porque você é igual a mim converse comigo com o seu senso de dignidade fale olhando para mim não fale olhando para baixo quando eu digo isso eu já estou acolhendo de forma a dizer levante tome o seu olhar para o horizonte não para o chão então é só para trazer essa provocativa de que acolher o sofredor é também trazer toda a potência e capacidade que ele tem é acolher as suas potências muito obrigada também obrigado obrigado pela participação não poderia deixar de encerrar essa audiência de convidados uma frase do grande Paulo Freire toda manhã se cria no ontem através de um hoje temos de saber o que fomos para saber o que seremos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a lavratura da ata encerra os trabalhos bom dia a todos bom dia obrigado 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 Obrigado.